Atenção você consumidor da CEMIG. A CEMIG lançou a promoção 2 anos sem conta. O projeto é uma iniciativa para que os clientes possam aderir às formas digitais de pagamento das faturas. Ao todo, 64 pessoas serão premiadas com 5 mil reais, podendo ser convertidos em até 2 anos em descontos na conta de luz. Os sorteios serão realizados a cada 15 dias. O primeiro dia será dia 24 de maio. Para participar, os clientes devem se cadastrar até o dia 15. Quem cadastrar o pagamento da conta de luz apenas com o QR Code do PIX, sem código de barras, também pode ganhar um número da sorte, que é utilizado para concorrer em todo o período da promoção. Para mais informações, acesse o site cemig.com.br